Com certeza o planejamento financeiro é a parte mais importante da sua vinda aqui para Portugal. Será que 50 mil reais hoje é suficiente para você se manter nos primeiros meses? Bora falar sobre esse assunto. Fala família, sejam bem-vindos a este vídeo aqui do canal Diário de Bordo Portugal. Eu sou a Cabranchini, aqui no canal eu trago todas as semanas dicas e informações e vou dividindo com vocês as minhas experiências. E hoje eu queria fazer vocês, uma lição de casa, eu quero deixar com vocês uma lição de casa para que vocês possam ver a média de custo que seria da família de vocês aí para poder vir para Portugal. Para vocês terem ideia do planejamento financeiro. Hoje a gente sabe que Portugal não é o país que está sendo barato morar, né? A gente sabe da crise econômica do país e tem acompanhado todos esses perrengues aí Enfim, mas se é o sonho de você vir para Portugal, que você venha com responsabilidade financeira principalmente. Porque eu acredito que a parte maior ali do seu planejamento, desse 100%, acredito que seja 80% só a parte financeira. Então, se planejar certinho, vir com um valor adequado para você desenrolar a sua vida é quase que 100% de chance de você ficar bem, dar certo, rolar, sabe? E viver uma vida feliz aqui em Portugal. Bem, primeiramente eu quero dizer que eu vou estar citando custos para vocês, para vocês se basearem ali, para ter uma média depois para vocês fazerem essa lição de casa. Mas os custos que eu vou dar é baseado na minha família, que é uma família de 4 pessoas. São 2 adultos, 1 adolescente e 1 bebê, tá bem? Então, é baseado nos meus custos. Uma outra coisa que eu quero enfatizar que é muito importante é que você faça um planejamento, incluindo os custos que você vai gastar aí no Brasil. Por exemplo, o custo com visto. Você não vai vir para Portugal para poder passar perrengue como turista. Se você já tem a possibilidade de vir com algum dos tipos de visto. Existem muitos tipos de visto para você poder vir para Portugal e você só tem que achar qual deles é o melhor para você e para a sua família. Entra no site oficial do Consulado Português e veja quais os tipos de visto e o que precisa para você poder fazer a solicitação deles. Combinado? Terceira coisa muito importante. Eu acredito que para um planejamento legal, a gente tem que pensar no valor muito bom que a gente vai trazer aqui para Portugal. A gente tem que ter em mente os custos que a gente vai ter no Brasil para poder tirar visto, comprar passagens e tudo mais. Você tem que incluir ali nos custos que você vai ter enquanto você precisa ter de dinheiro. E também você precisa ter em mente que se você tiver qualquer tipo de coisa financiada, carro, casa, seria legal que você não tivesse dívida na verdade. Por quê? Se você for pensar que você vai vir para Portugal e para começar a sua vida os empregos que tem disponíveis, boa parte deles é de salário mínimo, você vai ter que tirar ali. Ah, mas é barato, vou pagar, sei lá, 500 reais de prestação da minha casa. Mas é quase 100 euros. Se você recebe 760 menos os 11% ali, vai dar 600 e pouquinho, né? Você vai tirar ainda 100 euros do seu salário? Então, para mim isso não faz sentido. Então, seria legal que vocês viessem para Portugal sem ter qualquer tipo de dívida aí no Brasil. Combinado? Já deixe isso anotadinho também porque isso é muito, muito importante. Bem, vamos aos custos. Eu estou fazendo uma base de valores baseados na minha família, como eu já disse, e aí eu queria que vocês pensassem na questão do arrendamento. Quando a gente pensa em arrendamento, a gente tem que pensar em cidades que são mais baratas. Ninguém está pensando em vir diretamente para o centro de Lisboa ou para o centro do Porto, porque ninguém quer pagar mais de mil euros só em prestação, só em aluguel. Eu não sei que você tem esse valor aí, tipo, ok, mas caso contrário, vamos pensar fora da caixa, tá? Ah, mas é questão do emprego. Todo lugar tem emprego. Calma. Respira. Vamos lá. As cidades mais afastadas que eu digo, eu vou dar um exemplo de quando eu cheguei em Portugal. Eu escolhi Satan para ser a minha cidade. É uma cidade, é um conselho de Viseu. Eu fiz uma playlist para vocês sobre, ao redor de Viseu, que tem conselhos ali, bem próximos do centro de Viseu, que você pode estar morando e os arrendamentos são menores. Então, a gente tem que pensar mais ou menos assim. Se eu quero morar no Porto, eu quero, você tem que pensar que você tem que morar ao redor do Porto, né? Que seja mais afastadinho. Não no Centrão, porque as condições de arrendamento são muito caras. Além de que hoje, a realidade é que os arrendamentos, além de muito altos, eles estão caríssimos. Caríssimos. Só quero abrir um adendo aqui, porque muita gente me pergunta sobre a questão do relocation. E eu tenho o meu parceiro, que é o Oliveira Imóveis, que é um parceiro que é 100% especializado em imigrantes brasileiros para poder estar vindo. Então, tem todo o respaldo de advogados no escritório. É vir com qualidade de segurança. A gente ia pegar a chave e entrar. Então, para quem quiser, tem o telefone dele, tem o site do Oliveira Imóveis para você falar diretamente com o Giovanni, que é a minha indicação segura, está aqui na descrição do vídeo. Então, vamos continuar. Bem, os valores que eu vou expor aqui, eu pensei num cálculo de valores que seria uma média boa, mas que pode ser sempre para mais, tá bem? Então, vamos lá. Vamos supor que você consiga um arrendamento de 400 euros, que seria um custo ali que você vai ter mensalmente. Eu coloquei na minha conta ali, para você se basear pelos próximos seis meses, para você trazer essa quantia de valor, se vai ser possível ou não, mas você tem que pensar que é um valor para você poder viver tranquilamente pelo período de seis meses. Vamos supor que você não consiga arrumar emprego, mas você está ali conseguindo comer, você está conseguindo pagar aluguel, você está conseguindo fazer as suas coisas, fazer as suas correrias ali, né? Com o respaldo financeiro guardado certinho, que foi o que você planejou. Então, é isso. Bem, vamos lá. Eu coloquei o aluguel baseado num lugar um pouco mais afastado. Vamos supor que seria um aluguel de 400 euros, tá? Que é aquele custo que você vai ter mensalmente. Para comida, eu fiz baseado na minha família, que são quatro pessoas. Então, a gente gasta 130 semanal, que dá ali 520 euros por mês. Gente, é quase que um salário só para comer. Isso porque a gente não esbanja, a gente não fica comprando 500 quilos de Danone, bolacha, chocolate, essas coisas. A gente tem uma... não é uma dieta restrita, mas eu digo assim, a gente tem um caminhar mais certinho, a gente não fica esbanjando. Para quem acompanha a minha família sabe que eu sou uma pessoa muito econômica. Então, mesmo economizando bastante, a gente gasta ali 520 euros. É uma média sempre baseada para o mais do que para o menos, né? Que a gente acaba gastando. Enfim, um outro item é a água. A minha água sempre vem entre 25 e 27 euros. Eu coloquei 25 euros de água. A minha luz, uma média de 75 euros. E a internet, eu coloquei um pacote com chip, internet e televisão de 80 euros. Que dá um custo, gente. Um custo cru. Isso é o cru, sem contar outros itens que eu vou estar citando para vocês. 1.100 euros. Só disso, gente. Por mês. 1.100. Ou seja, você precisa ter duas pessoas trabalhando com salário mínimo para poder suprir isso que é o básico. Agora, se você pensa em vir para poder gastar com um carro, precisa ter o valor, sei lá, até 2.000 euros, até 1.000 euros. Não sei, vai ver. Você vai acrescentar ali no seu planejamento quanto que você vai gastar de carro. E aí, se comprar o carro, tem que ter o quê? O combustível. Então, vai ter que ter. Eu gasto, aqui em passos, uma média de 40, 50 euros. Eu. Mas eu não vou incluir, tá? Para vocês poderem fazer uma conta mais certinha para vocês aí. E se baseando no que dá ou no que não dá. Um outro custo que eu tenho, que eu não incluí, são as despesas escolares dos meus filhos. A minha filha tem o acolhimento e o prolongamento, que é fora do horário escolar, e eu pago 43,27. Fora o ônibus do meu filho, que é 12,50 euros, que eu pago para ele poder ir e voltar de ônibus. Que é como se fosse o bilhete único nosso. A gente põe a carga e ele vai em volta do ônibus todos os dias. Então, assim, são custos que eu não incluí, mas que é legal que você pense nessa média de 1.100, né? Custo mensal, vezes 6, dá 6.600 euros. Hoje, o euro está 5,46, o que dá uma média de 36 mil reais e 36 centavos, para você ter ali guardadinho. Óbvio que a gente está falando de um valor muito cru, enxuto, por quê? Você não está incluindo combustível ou passagem de ônibus para você, não sei se você vai comprar carro ou não. A escola das crianças, não sei se você tem criança ou não, é uma outra coisa. Dinheiro que você precisa estar deixando guardadinho caso você fique doente, porque os hospitais públicos são pagos para os adultos, para o infantil não. Remédio. Então, são valores que você tem que acrescentar. Aqui a gente coloca, gente, 40 mil reais. É um valor que você vai ter bem apertadinho, sabe? Que é para você pagar aquilo, sabe? Ah, eu vou comer, eu vou pagar conta de água, vou pagar conta de luz, eu vou economizar, eu vou apertar o cinto. Porque 40 mil reais hoje, para você viver por esse período de 6 meses aqui em Portugal, ainda é pouco. E eu vou te dizer mais, porque quando a gente está recomeçando a vida, a gente precisa de itens que a gente não dá valor quando a gente tem a nossa casa, e que aqui é muito necessário. Então, vamos supor, você vai chegar, você vai precisar comprar prato, você vai precisar comprar copo, talher, um pano de prato, uma manta adequada, dependendo ali da época que você for chegar, né? Uma manta polar, enfim, gente. São coisas que você vai necessitar. Ai, Karina, mas no China o prato é um euro. É um euro, gente, mas você vem com o dinheiro do real, né? Com o seu rico dinheirinho. Então, quer dizer, é quase 6 reais um prato. Se há 4 pessoas, 6 vezes 4, 24, são 24 contos só de 4 pratos. E se você quebra o infeliz do prato? Tem que ter mais um. Então, assim, eu estou brincando, gente, mas é coisa que, de verdade, a gente está reconstruindo a vida. São coisas pequenas, mas que tem grande valor e que a gente precisa deles. A gente precisa. Você não vai chegar em casa e ir no banheiro, usar o banheiro, se limpar e jogar o papel no chão. Você vai ter que comprar um cesto de lixo. E o cesto de lixo custa 3 euros. 3 vezes 6, 18. Olha, eu fazendo... 3 vezes 6. É, 3 vezes 6, 18. É isso? É. Então, gente. Gente, é que eu estou no meu horário de almoço e a minha cabeça já está assim. Mas é de verdade. Eu estou fazendo... Estou querendo que vocês pensem que hoje 50 mil reais para trazer é um valor ok. Mas não é um valor que você vai esbanjar, que você vai falar, putz, eu sou rico aqui. Não, gente. É um dinheiro que evapora. Então, você precisa ter muito bem a consciência de quanto você pode estar gastando mensalmente até quanto é o aluguel. Isso porque eu fiz baseado em 400 euros o aluguel. Pode ser que você não encontre de 400. Pode ser que você encontre de 500, de 600. A gente não sabe. Então, se planejem, se organizem, venham com segurança, venham com responsabilidade, principalmente se você vem com criança. Não vai colocar a criança em risco, não, pelo amor de Deus. Viu que se chegar aqui, eu meto a mão na tua orelha. Estou brincando, gente. Bem, família, eu espero que vocês tenham compreendido. Façam essa lição de casa. Se baseiem ali no custo. Faz versus, né? O euro versus o real. Pra saber o montante que você realmente deve trazer, que você deve ter e em quanto tempo você consegue juntar pra você poder vir. Vir com o visto, vir certinho, vir todo legalizado pra você poder chegar e destrinchar a sua vida ilegal. Combinado? É isso, família. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e façam a lição de casa.